Praia Maria Praia Maria Praia Maria Praia Maria Praia Praia Em Santiago que foi Praia bonito Santarbono é bonito Santarbono é bonito Santarbono é bonito Um gai te arra seiscentos de milhiscunho Milhiscunho de aquele bergoso é cinquenta conto Santarbono é bonito Santarbono é bonito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.